Jorge Eto, senhor da embaixada. O que avançou? Cinco mortos. Dois adultos e três menores. Cidadãos americanos. Uma vítima morta por fratura de crânio provocada por projétil. Três vítimas com forte hemorragia e graves lesões nos órgãos internos. Ryan Simpson, dez anos de idade, morto por estrangulamento. O que mais quer saber? Todos os detalhes. Você estava lá, eu quero saber. Então é de lá, que diabos? Você que é o tira. Eu sou apenas um simples empregado no serviço de migração. Você faz ideia do que tem lá dentro? Garotos mortos. Cidad Simpson morto. Meu Deus. Eles eram... Eram meus amigos. Você está acostumado com isso, ao seu trabalho. Tem ideia do que é ver seus amigos estendidos como cabritos? Com sangue e vísceras espalhados por todo lado? Calma. Calma, é só o que me dizem. Quanto tempo mais vamos aguentar? Esse... Vamos, diga. Você que é o bom. Primeiro aquele pobre diabo de Nápolis e agora... Ted Simpson. Um modesto contador. Não um capitão de indústria, um contador americano. Isso é uma podridão. Seis crianças, certo? Certo. Mas você não está cansado de ser agredido por esses bandidos? Fale baixo. Falar baixo! Pra quê? Talvez seja a hora das pessoas saberem o que se passa. Talvez assim façam alguma coisa. Troca. Então processe-me. Chamando Costa Brava. Chamando Costa Brava. Como está essa? Um minuto.